O Deralda, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, divulgou o relatório mensal com as estimativas para a safra de grãos 21-22 no estado. Segundo o documento, o Paraná poderá colher 22,5 milhões de toneladas na safra de verão em uma área de 6,2 milhões de hectares. As principais culturas a campo neste primeiro período, a soja, o milho e o feijão, sofreram o impacto da estiagem que afetou as lavouras nos últimos meses. As lavouras de soja aqui na região são plantadas em três momentos distintos, cerca de 25% lá em setembro, 50% no mês de outubro e 25% no mês de novembro. Bom, este campo de soja foi plantado lá no mês de outubro e é justamente a soja que está precisando mais de água. Ela está no momento de formação dos grãos e a falta de chuvas agora está fazendo toda a diferença. Uma lavoura como essa, por exemplo, se não chover nos próximos dias, pode chegar a prejuízos de mais de 70% na produção. O agrônomo Tiago Almeida, da cooperativa Camis, que destaca que os prejuízos já estão consolidados, mas o produtor não deve perder a esperança na chegada da chuva. Para os plantios do mês de setembro, plantios iniciais, esses que estão sendo colhidos nessa semana, agora, nós temos uma perda de produtividade média de 30%. Os produtores estão produzindo aí entre 130 sacas por alquer a 140 sacas por alquer nesse primeiro plantio. Quando a gente olha num cenário adiante, lavouras de outubro, caso o clima continue da forma como está, sem chuvas, nós podemos ter percas muito superiores a isso, né? Mas nós sempre somos otimistas e esperamos que o clima volte a normalizar para evitarmos possíveis perdas ainda maiores. Mas, de qualquer forma, nós temos, sim, uma perda de 40% média hoje já estimada na colheita da soja. O produtor Hélio Betim começa a colheita em suas áreas nos próximos dias. Ele destaca que os produtores sentiram os reflexos em diferentes momentos, dependendo de sua época de plantio. Sem dúvida, quem plantou começo de setembro, os primeiros dias de setembro, está colhendo, né? E acreditamos que sejam os que mais vão ter resultado na colheita, né? Porque do dia 15 de setembro para cima, o sol castigou muito as lavouras. É árduo você caminhar no meio da lavoura e sentir a planta morrendo. E temos aí, ansioso, esperando essa chuva para selecionar o problema de umidade, mas não para resolver o processo de produção, mas hoje, né, nas nossas áreas.